Um motorista foi pego dormindo a bordo de um Tesla Model S e em alta velocidade. Segundo a polícia de Alberta, no Canadá, o assento do condutor estava totalmente reclinado quando o incidente ocorreu. Os policiais receberam uma reclamação que dizia que um carro trafegava a 140 km por hora pela Highway 2, perto de Ponoka. Segundo o relato, o veículo estava em modo autônomo e os dois assentos da frente estavam reclinados com os passageiros adormecidos. O AutoPirate da Tesla é um sistema de assistência ao motorista e a fabricante recomenda que os motoristas mantenham as mãos ao volante e permaneçam atentos. A polícia disse que em um determinado momento o carro finalmente parou e o motorista foi multado. Depois disso, eles decidiram processá-lo por direção perigosa. E aí Legenda por Sônia Ruberti